Oi, amiguinhas! Prima, mas aqui é o Pregn Pass. E eles abram sozinhos. Eu queria Pregn Pass, porque eles abram sozinhos. Eles abrem a caixa sozinhos, né, Nicole? E aí, eu vou te mostrar qual que eu tenho. Sabe qual o nome dela? Qual? Princess. Então mostra aí. E da Living Case. Mostra aí pra mamãe. Ai, que bonitinho! Chase e Princess. Chase e Princess. Liga eles aí pra gente ver. Amiguinhos, esses cachorrinhos, eles são muito fofos. E eles vêm dentro dessa caixa, mas vem uma outra caixa em volta, né, Nicole? E assim que você puxa um negócio desse aqui atrás, os cachorrinhos abrem a caixa sozinhos. Eles começam a furar isso aqui, ó. E abrem sozinho. É muito fofo. Né, Nicolinha? É. Olha o cachorrinho. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Coloca ele aqui aí no chão pra gente ver. Ele se mexe também. Olha só que gracinha. E o rabinho dele também. E o seu, Lívia? Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho, né, Lívia? E a gente não pôde mostrar exatamente como eles saem da caixa, porque a Nicole tava com os priminhos dela aqui em casa, né, Nicole? Olha. Inclusive foram eles que deram esses cachorrinhos. É. Um abraço. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL